Música A T boxeção é uma virilidade Flay, flay, flay Perceura é ombro que me dá pra vir Flay, flay Perceura é o objetivo, é esa partia Flay, flay, flay Estamos Ele, 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 ele I'm dele, I'm dele, I'm dele I'm dele, ele, I'm dele, I'm dele I'm dele, I'm dele, I'm dele I'm dele, I'm dele Vai puxando! Tô rolando solto e a brilha vão crescendo até o chão Ao som do campo são elas vão crescer Quem tá feliz é bate a mão A A A do A da U no seu bagagem A A A do A da U no seu bagagem A A A do A da U no seu bagagem